Fala galera, beleza? Mais um Minha História com o console e dessa vez eu vou estar falando aí um pouco do SEGA Dreamcast Um videogame que eu curti muito na juventude e meio que na adolescência O videogame foi lançado em 1998, eu acabei conhecendo ele praticamente no lançamento Eu comprei o meu praticamente no lançamento e eu vou estar falando um pouco aí da história que eu tive com esse aparelho Na verdade é um aparelho que pra mim é um dos melhores já lançados, eu gosto muito do Dreamcast, gosto pra caramba E assim, interessante que na época em que ele foi lançado e na época que eu peguei o meu Eu tava um pouco cismado, eu confesso que eu tava um pouco cismado e eu vou contar um pouco dessa história Lá quando o Dreamcast começou a ser anunciado, eu tinha um Playstation 1 e tinha jogado diversos jogos no Playstation 1 Como o Final Fantasy 8, o 7, o Castlevania, o Metal Gear Solid, né? Lá no Play 1, que aquele jogo é fantástico, tinha jogado Resident Evil, bastante Resident Evil Corto da Vampire, então tinha muito RPG, eu tava começando a gostar bastante de RPG E tinha muito RPG que eu queria jogar ainda no Playstation 1, né? Eu queria jogar alguns RPGs que tinha pro Play 1 e naquela época um amigo meu chegou e falou comigo Que é pra poder a gente comprar junto o Dreamcast, né? Que foi meu amigo Fábio, né? Se ele tiver aí um dia, ele vê esse vídeo aí, ele vai se lembrar do episódio E ele fez, ó, vamos comprar o Dreamcast, não sei o que Nós compramos junto, o cara dá um desconto pra gente E aí a gente compra o aparelho Eu não queria me desfazer do Play 1 na época, como eu falei pra vocês Tinha muito jogo que eu tava, um exemplo, Castlevania, Symphony of the Night Eu tinha zerado ele algumas vezes e tava viciantemente jogando o game O Final Fantasy 8 também eu tava jogando ele Já tinha terminado o game, mas tava jogando ele novamente Fora que tinha alguns jogos que eu queria terminar ele novamente Como Breath of Fire 4 e Legend of Dragon que tinha pra Super Nintendo na época Pra Super Nintendo não, pra Playstation 1 na época Então assim, tinha esses jogos, eu queria repetir os jogos E aí o Dreamcast era lançamento, não tinha muito RPG E eu acho que o único RPG que tinha, eu não me lembro bem Mas eu acho que era o Grandia 2, pelo menos quando eu peguei o meu Dreamcast Logo em seguida eu peguei o Grandia 2 Eu peguei também o Sky of Arcadia, que também é muito da hora E eu acabei pegando ele também E como foi que eu consegui adquirir esse aparelho? Bom, como eu falei, o Fábio falou comigo, né, pra gente poder comprar junto o Dreamcast E aí a gente foi lá no meu amigo João Que era um rapaz que tinha uma banca de games Lá na Feirinha do Rolo Mas a banca de games deles não era essas banquinhas não Era uma banca, era como se fosse uma loja mesmo De videogame que ele tinha na Feira do Rolo E eu acabei fazendo um negócio com ele, né A gente levou, eu levei o meu Play 1 na época pra ele Ele pegou o aparelho, eu lembro como se fosse hoje Ele pegou o meu aparelho num valor de 400 reais O Dreamcast com ele custava em torno de 840 reais E aí eu tive que dar uma volta pra ele de 440 reais E como foi feita essa volta? Todo mês eu ia lá na banca e deixava lá 40 reais pra ele Isso mesmo, ele dividiu pra mim, eu comprava muito Eu comprei muito o aparelho a ele E ele chegou a dividir pra mim O Dreamcast aí em 10 vezes Eu dei uma entrada, eu dei o Play mais 40 reais E dividi o restante aí em 10 vezes de 40 Naquela época, 1999 Era muito dinheiro, velho Era muito dinheiro mesmo 40 reais todo mês E meu pai me dava 10 reais ali por semana, né Eu ajudava meu pai lá no negócio dele E ele toda semana me dava 10 reais Como o mês tinha 4 semanas Praticamente, praticamente não Todo meu dinheiro ia pra pagar o meu Dreamcast E na época era muito da hora Na época era muito show E eu me lembro que pra poder comprar jogo Eu economizava o dinheiro do lanche Dinheiro de passagem Eu ia pra escola andando Que é pra poder economizar E comprar jogos Pro Dreamcast O Dreamcast teve Aí vários jogos que eu curti muito Na época Como o Shenmue Eu curti muito também O Grande A2 Curti muito o Sky of Arcadia O Resident Evil Code Verônica Quando lançou Eu gostei pra caramba dele E foi um videogame que fez época Eu comprei uma versão parecida com essa Não é essa Era uma versão parecida com essa A caixa era da mesma Era um videogame americano Que eu tinha naquela época E cara Era muito interessante Porque pra gente era algo de novo Pra gente era algo de novo Eu me lembro que no Dreamcast Eu conseguia acessar a internet Eu ficava pesquisando Página de jogos na internet No próprio aparelho Eu ficava entrando No chat do Mirk Velho Eu entrava no chat do Mirk Eu não sei nem como é que eu fazia isso Mas a gente entrava lá A gente batia papo lá naquela sala Lá do Mirk Isso é coisa antiga pra caramba Né E tudo isso eu fazia Através do meu Dreamcast Fora que o aparelho também Na época O aparelho de DVD era muito caro Era lançamento na época Era muito caro ter um aparelho de DVD E pra assistir filme Eu tinha ou um videocassete E alguns filmes Eu pegava ele em VCD Para o Dreamcast E assistia no próprio aparelho Era muito da hora Aquela época com o Dreamcast Teve alguns jogos que me marcaram Até hoje eu curto jogar Que foi o caso do Shenmue Desses jogos que eu falei O Código de Verônica O Resident Evil Código de Verônica Também Eu curti bastante Né A maioria dos jogos de luta Também Eu curti muito No Dreamcast Inclusive ele é uma plataforma Excelente Pra jogos de luta Tem um Berserk Também Que é um Um jogo aí Ele trouxe de volta Aquela Aquela Aquele brilho Na minha opinião Ele trouxe de volta Aquele brilho Dos Reckenslash É um jogo de Reckenslash De pancadaria Você com aquela espada enorme Matando a galera Então é muito da hora O game Teve muito jogo Que eu joguei nele Passei várias noites aí Jogando O Sega Dreamcast Como eu consegui Eu já falei aí Dividi o meu aí Dez vezes De 40 Dei uma entrada E dei meu Play 1 Né Foi bom também Porque Os jogos que eu tinha de Play 1 Eu comecei a vender Pra poder comprar jogos Pra ele Pro Dreamcast Infelizmente Em 2003 Eu me desfiz Do Dreamcast Eu acabei Dei fim Dando fim Aí o meu Dreamcast Que é pra poder comprar Um computador Na época E na época Eu montei aí Pra mim Se eu não me engano Foi um Pentium 3 850 Que meu amigo Pra você ter um computador Também nessa época Era muito difícil Então foi assim Praticamente Minha história com o Dreamcast E o que é que mais Chama a atenção No Dreamcast O Dreamcast Ele trouxe pra mim Aquela nostalgia Dos games De antigamente Que Na época Do Super Nintendo Mega Drive Eu jogava bastante Jogo de Hack and Slash Beading Up Então eu Joguei bastante O Berserk Nele Fighting Force 2 Também eu joguei Muito nele Né Que Fighting Force Já tem uma pegada Meia que Beading Up Com estratégia E não sei o que Muita gente acha Esse jogo ruim Mas eu gosto Pra caramba dele Fora que ele trouxe Diversos jogos De luta Que meu amigo Era como se eu Tivesse um fliperama Em casa Eu gostava demais Dos jogos de luta Que tinha pra ele The King of Fight Mortal Kombat Gold Eu tinha também Os Street Fight Ele tem um dos jogos Fã Que eu acho Muito da hora Que é o Capcom VS SNK Milenio Fight É muito bom Esse jogo Tem diversos jogos De luta Bastante interessantes O melhor Street Fight Na minha opinião Eu vi nele Que foi o Street Fight Terceiro Impact É muito da hora Aquele game Fora que teve Mortal Kombat Gold Que pra mim Também é um dos melhores Mortais de combate Que já lançaram Muita gente critica Esse game Mas eu curto ele Pra caramba E todos eles Eu joguei aqui No Dreamcast Também joguei Um jogo Muito nostálgico Pra mim Que foi o Sonic Adventures 1 E o Sonic Adventures 2 Que Vocês vão me crucificar Mas na minha opinião Foi o melhor Sonic Que eu joguei Na verdade Foi o melhor Sonic Que eu joguei Aquela trilha sonora Do Sonic Meu amigo Principalmente do 2 É fantástica É muito da hora Aquele game É muito divertido Crazy Taxi Tem muito jogo divertido No Sega Dreamcast Então tá aí galera Um pouco aí Contando a minha história Comprei o meu aparelho Com meu amigo Fábio Pra poder ganhar um desconto Dividi ainda 10 vezes Esse danado Passava aí semana O mês todo Liso Tinha que juntar dinheiro Do lanche Guardar o dinheiro De passagem Que é pra poder Comprar jogo Mas Fui muito feliz Com o aparelho É isso aí Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa o teu like Compartilha aí Pelo menos um amigo teu Tá inscrito no canal Não quer isso Se inscreve aí Não custa nada não Custa nada não Desperta aí o botão Se inscreve no canal Pra poder acompanhar A novidades Beleza? Fui! Conheça o VGDB Videogame Database Um museu virtual Dos videogames Totalmente em português Com informações Sobre todos os consoles E seus jogos Visite o site No www.vgdb.com.br Tchau! 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 Tchau!